Quem não sente a dor da saudade Quem não chora um amor perdido Quem não quer a felicidade Quem não quer um amor querido Quem não sofre com o desprezo Quem não sofre com a ingratidão Quem não vive no mundo preso Quando no peito tem uma paixão Quem não chora uma despedida Do bem amado que pra longe vai Quem não sente tão só nessa vida Se alguém parte e não volta mais Quem não tem a esperança morta Quem não sente a alma em pedaço Quem não sofre uma dor que corta Quando o seu bem está em outros braços Quem não clama sua negra sorte Quando o destino traça um mau caminho Quem não quer sua própria morte Quando no mundo vive tão sozinho Quem não chora lágrima sentida Quando percebe que seu bem engana Quem não dá sua própria vida Para salvar a vida de quem ama Quem não gosta de uma serenada Um canto triste e apaixonado Quem não sente uma dor que mata Quando relembra um feliz passado Quem não tem os olhos rasos da água Tendo na vida só o desfavor Quem não sente uma grande mágoa Quando se lembra do primeiro amor